O Ministério Público de Goiás investiga uma denúncia de que a Prefeitura de Planaltina de Goiás teria contratado um escritório de advocacia sem licitação e por valores que estrapolam o que é praticado no mercado. A denúncia foi feita para o Ministério Público, a suspeita de um possível superfaturamento em contrato feito sem licitação da Prefeitura de Planaltina de Goiás com escritórios Fênios de Melo Sociedade Individual de Advocacia. A gente recebeu a informação de que havia sido feito um contrato tanto quanto atípico pelo município, algo que não é comum, sem licitação, sem procedimento licitatório, referente a uma contratação de um escritório de advocacia por um valor extremamente alto aquém do praticado no mercado e isso trouxe uma séria suspeita de que havia irregularidades nesse procedimento. O que chamou a atenção do promotor foi o alto valor do contrato. Serão repassados ao escritório 540 mil reais até o fim do ano. O valor estabelecido é muito elevado, ele é muito aquém do permitido e do praticado por outros municípios. Ele ainda explica que em casos como este, o correto, além da licitação, seria contratar um advogado por meio de concurso público. O que a lei prevê é que seja feita a licitação, ou seja, vários interessados podem competir e dentre esses interessados o município escolha aquele que melhor atenda o interesse público. O que as pessoas buscam, que é justamente a prestação de um serviço eficiente e econômico. Só que nesse caso isso não foi feito. Gasta-se muito com escritórios de advocacia, o retorno é muito pequeno e quem paga o preço é a população. O currículo do escritório de advocacia também chama a atenção do Ministério Público. Segundo o promotor, ele não é conhecido e como acabou de abrir, não teria grandes causas defendidas. O escritório é novo, não denota especialização, ele não cumpre os requisitos estabelecidos pela própria lei, o serviço não vem sendo prestado de modo satisfatório, isso é muito claro, ou seja, há evidente ilegalidade. O objetivo da contratação, segundo o documento de acordo, é prestação de serviços profissionais, jurídicos, técnicos e advocatícios específicos. O advogado responsável pelo escritório está viajando, mas por telefone deu explicações sobre o contrato. Esse valor era o valor para o restante do ano, só por 11 meses, para custeio de nove advogados. Lembrando que a prefeitura pagava esse mesmo valor nos anos passados, nos últimos quatro anos, em uma outra gestão, mas apenas para cinco advogados atuarem pelo município. E nós levamos nove advogados para atuar pelo município. A prefeitura daqui de Planaltina de Goiás diz que todos os contratos estão dentro da legalidade e que a prática de contratar escritórios de advocacia sem licitação está prevista na lei e é comum nas prefeituras. A gente contratou por inexigibilidade justamente porque é previsto. E como a gente tem aqui as provas da própria OAB prevendo a contratação de advogados por inexigibilidade, a lei 8666 prevê dessa forma e orienta que seja dessa forma. E a própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, eu separei aqui para você, número 36 de 6 de julho do ano passado, também prevê. Portanto, nós estamos fazendo contratações aqui estritamente dentro da lei. O prefeito diz ainda que o valor do pagamento para o serviço de advocacia está dentro do valor de mercado. Esse valor de 540 mil, muitas vezes assusta, mas é um valor anual para os nove advogados. Nós conseguimos aqui, em relação ao ano passado, diminuir custos, eram menos advogados e pagava-se mais. Hoje nós temos nove advogados, nós temos mais de 7 mil processos, a prefeitura precisa muito, porque está com muitas dívidas e esses nove advogados a gente está pagando com custos menores. O Ministério Público de Goiás recomendou que a prefeitura cancele o contrato. Foi expedida essa recomendação para o prefeito, ele tem aí cinco dias para analisar, para verificar se vai suspender ou não esse contrato. Caso ele não suspenda, o Ministério Público vai ingressar com uma ação civil pública, tanto pedindo a nulidade desse contrato, quanto por ato de improbidade administrativa praticado por ele, além, óbvio, do crime que existe certificação legal para essas hipóteses de inexistibilidade indevida de licitação.